Todos os dias, inúmeros contratos são celebrados, desde os mais simples para aquisição de produtos alimentares até os mais complexos, sustentando operações de alguns milhões de reais. Alguns contratos são formados e cumpridos no mesmo momento, como a compra e venda de um livro, e outros contratos, não obstante a realização numa determinada data, são feitos para durar por longo período. E daí a pergunta, se eu faço um contrato hoje para durar por um longo período, e nesse percurso sobrevém algo extraordinário, que rompe as bases econômicas desse contrato, que altera as circunstâncias que justificam a sua manutenção, este negócio pode ser revisado? Um juiz ou um árbitro pode alterar a prestação contratual? Para responder essa pergunta na série Impactos Jurídicos da Covid-19, convidamos o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, da Universidade de São Paulo, autor de uma das obras mais importantes sobre o tema. Olá, professor Otávio, seja muito bem-vindo à Gazeta do Povo e à série Impactos Jurídicos da Covid-19. O professor poderia explicar para nós, para o leitor, para a audiência, o que é a revisão do contrato? Como ela pode impactar um negócio celebrado entre duas ou mais partes? Professor Rodrigo Xavier Leonardo, muito obrigado pela sua pergunta. Meus cumprimentos a todos que nos acompanham neste importante programa da Gazeta do Povo. Afinal, o que é a revisão de um contrato? Quando as partes assinam um contrato, elas se pressupõem que elas irão cumprir todas as suas cláusulas no tempo, no modo, no lugar, quanto ao preço, quanto ao tipo de produto a ser entregue, quanto aos prazos, conforme previstos nas cláusulas desse contrato. Ocorre, porém, que a ocorrência de uma série de fatos supervenientes, imprevisíveis ou não, podem gerar discussões sobre aquelas cláusulas, fazendo com que as pessoas se dirijam ao poder judiciário, se dirijam à arbitragem para proceder àquilo que se chama de revisão contratual. O juiz substitui a vontade das partes e diz como aquelas cláusulas que foram pactuadas, que foram contratadas, devem ser interpretadas, devem ser cumpridas ou não devem ser cumpridas. Dessa maneira, alguém que prometeu entregar um lote de produtos mês a mês por um determinado preço, poderá, a partir da revisão contratual, rediscutir o valor da mercadoria, rediscutir a periodicidade, rediscutir o tipo de produto que vem sendo entregue. Ocorre, porém, que essas ações não podem ser ajuizadas de qualquer modo. Elas têm de obedecer alguns pressupostos, alguns requisitos exigidos nas leis brasileiras, basicamente em leis como o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a lei do inquilinato. Portanto, a revisão contratual é, em síntese, uma maneira de se rediscutir cláusulas de um contrato a partir da interferência de um juiz ou de um árbitro. Muito obrigado pela pergunta. Professor Otávio Rodrigues Júnior, eu tive o privilégio de estar ao seu lado e com muitos colegas juristas trabalhando a elaboração do projeto de lei 1179 de 2020, que aguarda a sanção do presidente da República para entrar em vigor. Seria possível explicar como esse projeto de lei trata da revisão judicial dos contratos? Professor Rodrigo, o PL-179, que contou com a idealização do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele teve para o direito dos contratos uma diretriz fundamental, evitar o descumprimento generalizado das obrigações pela alegação da ocorrência da pandemia. Dessa maneira, nós separamos os casos que realmente mereceriam ser objeto de revisão contratual daqueles nos quais os contratantes utilizariam da pandemia como desculpa para não cumprir as suas obrigações, alegando aquilo que, em direito, nós chamamos de caso furtuito ou de força maior. Portanto, a diretriz do projeto foi a de, atendendo a uma característica muito própria do Brasil, evitar que a pandemia fosse causa para o oportunismo daqueles que não querem pagar as suas obrigações. Mas, ao mesmo tempo, deixar reservado para aqueles que realmente precisam rever os seus contratos, os três regimes da alocação do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, muito antigos, que funcionam muito bem e que já demonstraram na jurisprudência a sua eficácia. Professor Otávio, considerando a diferença do regime jurídico entre o Código Civil, a Lei de Locações de Imóveis Urbanos e o Código de Defesa do Consumidor, seria possível apresentar, em termos bem sintéticos, quais são os requisitos de cada um desses diplomas para a revisão dos contratos? O PL 1179, que está agora na Presidência da República, aguardando o ato de sanção presidencial para se tornar lei, ele estabelece três regimes diferentes de revisão contratual. Se houver uma discussão entre um consumidor e um fornecedor, haverá a revisão com base no Código de Defesa do Consumidor. Haverá apenas a necessidade da demonstração de que aquela prestação do contrato se tornou excessivamente onerosa. Significa dizer, por exemplo, que você deve uma prestação de mil reais e por algum evento superveniente, do dia para a noite, no mês seguinte, aquela prestação dobra, triplica, quadriplica de valor, fazendo com que a sua programação inicial para pagar aquelas prestações não mais fosse possível de observar o contrato. O juiz vai ter que examinar o porquê dessa alteração e determinará uma revisão para aqueles valores. O outro regime que o PL 1179 também estabelece é o do Código Civil. Este é um pouco mais complexo, é um pouco mais rigoroso. Vai envolver, por exemplo, a relação entre duas empresas. Neste caso, a revisão contratual deverá demonstrar para que ocorra a decisão judicial favorável a quem a pede que, para além da chamada onerosidade excessiva, ocorram fatos imprevisíveis. A jurisprudência, pelo menos nos últimos 100 anos, tem dito que inflação, variação cambial, mudança de moeda, seca, mudança do clima, nada disso é fato imprevisível no Brasil. E o terceiro regime é o regime da Lei do Inclinato. A Lei do Inclinato estabelece prazos, quando os contratos são por prazo determinado, para que as partes repactuem o valor da alocação. Mas pode acontecer, evidentemente, que determinadas circunstâncias também, bastante extraordinárias, determinem a necessidade de uma revisão antecipada do valor do aluguel. O que o PL 1179 tentou estabelecer foi uma regra extremamente interessante para evitar que pessoas diferentes, com regimes diferentes, não tenham um tratamento igual. Em nome da Gazeta do Povo, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor ao nosso programa e já indicar que no próximo episódio trataremos da revisão dos contratos educacionais, dos contratos com as escolas, com os estabelecimentos de ensino. Qual o impacto, qual a consequência da Covid-19 para esses contratos e como podemos lidar com isso? E para responder essas questões, teremos como convidada a professora doutora Luciana Pedroso Xavier, da Universidade Federal do Paraná. Até lá. Muito obrigado.